Relacionamento com a pandemia do coronavírus no mundo, incluindo preocupação do Timor-Leste e negociantes do mercado local, o subestado do Timor-Leste, até o ponto de entrada do porto e aeroporto na fronteira. Mas o movimento do município tem que continuar com o cidadão da cidade. O emprego tem quelinear ao nível de groco. Cando o país da cidade, eles ficam emотивados. Eles ficam em seguida ao nível do mundo, e eles ficam em seguido ao nível dos planetas. Então, a partir do ponto de entrada é o nível do selo que eles ficam em seguida. Ombro dos planetas é o nível de sessão do migo e nasceu do mundo. O fundo é o nível do mundo do e nasceu do mundo, a partir do mundo do mundo. Agora se eu sou a Taka Tia, não sou a Tumai, eu estou falando de uma coisa. Eu não sei se eu sou a Tumai, mas eu sou a Tumai. Eu não sei se eu sou a Tumai, mas eu sinto triste. Eu não sei se eu sou a Tumai, mas eu não tenho nada. Eu tenho uma carreira, uma moto, mas eu não tenho nada. Eu não sei se eu sou a Tumai. Vendedora Filomena Martins nos prefere a prevenir pandemia do coronavírus. O governo Taka me aponta a entrada Sirianesa e a nação Siracelo, mas o movimento entre a capital e a nação no município de Sirai, por que o problema é o terror da economia e o rei laran. Eu não sei se eu sou a Tumai, mas o governo Taka me aponta a entrada Sirianesa e a nação no município de Sirianesa e a nação no município de Sirianesa. Eu não sei se eu sou a Tumai, mas eu sou a Tumai, mas eu sou a Tumai, mas eu sou a Tumai. Leite-os e amém.